E vamos para mais uma notícia aqui do canal, fofocando de tudo, começou a formação do Paredão e o líder MC Guimê indicou César Black ao Paredão e não é nenhuma novidade, né gente? Guimê já tinha dito durante o decorrer da semana que ele ia indicar Black e ontem os dois teve até uma conversa na festa e ele disse que isso não anula o que ele sente por Black e Black disse que a conversa que eles estavam tendo não quer dizer que não é pra votar nele Black também já sabia que ia ser indicado por Guimê e aí Guimê disse na sua justificativa são coisas de convivência, tiveram uma desavença que não eram ligadas e ele diretamente, a forma como ele se posicionava causou um desconforto a gente acabou distanciando bastante e no jogo da discórdia acho que ele passou do ponto com isso, né Guimê, ele usou essa justificativa para indicar mais uma vez Black ao Paredão e aí gente, o que vocês acharam de Guimê ter colocado Black no Paredão? vocês querem que Black saia do game ou não? deixa aqui no comentário a opinião e até a próxima notícia essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? deixa aí a opinião de vocês no comentário deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos e até a próxima, tchau! tchau!